Música Sou Armando Calado, estou na IAD há dois anos. É um prazer este projeto porque me veio em conta daquilo que eu estava à espera já há muitos anos. Eu que tenho alguma experiência no ramo imobiliário, mais de 10 anos posso dizer, estava à espera deste tipo de conceito, esta filosofia ligada à imobiliária que rompe mesmo com tudo que estava no mercado, com o status quo vigente. Estou na CIL para ajudar a divulgar a marca e temos vantagens de trabalhar na IAD, primeiro que tudo, a autonomia. Porque tenho uma autonomia total, tenho uma forma de trabalhar que só depende de mim, temos uma sede com pessoal muito competente nas diversas áreas e as perspectivas são muito boas, porque isto agora é sempre a crescer, eu acredito, é sempre a crescer, porque as ferramentas que nós temos ao nosso expor, as condições monetárias são ótimas, também são ótimas. Portanto, tudo se conjuga para que a rede siga em frente, que se acimente a sua posição e todos vamos dar bem. Viva Iade!